Seguinte, saiu esse evento aí com as cartinhas da Nike no UFC. E bom, vamos tentar aqui fazer um pack open e conseguir uma delas, tá? Eu tô tentando aí montar um time legal porque esse ano eu quero tentar jogar um pouquinho mais de Ultimate Team. Então vamos lá. Pra começar, esses pacotes aqui já são meus. Vamos abrir isso aqui, ó, conteúdo Nike. Isso aqui eu ganhei, tá? Vamos ver o que vai aparecer nesse pacote. Me parece um pacote até interessante. Ou não. Aqui só vem os uniformes, é isso? Eu nem li direito ali, mano. O uniformezinho da Nike, hein? Pera aí, rapaziada. Também apareceu aqui o Van Dijk empréstimo. Pior que eu já tenho ele, mas a cartinha dele é normal. E também temos aqui esse goleirão aqui, cara. Tá 80 de overall e o uniformezinho da Nike. Então, Van Dijk apareceu aqui pra mim. Mas como eu falei, por empréstimo. Vamos guardar ele aqui. Agora vamos de momento patrocinador. Mas lembrando que eu vou mostrar pra vocês é para maiores de 18 anos. Então se você não tem, você tem que pular essa parte, beleza? A Blaze é parceira do canal e olha só. Eles têm um novo jogo chamado Coin Flip, que é o jogo da moedinha. Você pode setar aqui o jogo de várias maneiras, mas basicamente você escolhe a moeda que você quer virar. Se é dourada ou prata. E aí, mano, você faz a combinação pra ver se você vai conseguir ganhar ou não. Então, por exemplo, eu fiz a configuração agora pra tentar com vocês. 6 moedas no total, das 6, 4 tem que ser dourada pra eu ganhar. Eu tô com 6.419. Eu tava jogando aqui já e perdi várias vezes. Então se liga, acabei perdendo de novo. Mas vamos fazer algo mais ousado. Vou botar aqui 4 no total e se eu tirar 4 eu ganho. Perdi, tá? Eu tenho que tirar 4 dourada pra ganhar. É isso, basicamente isso. Se eu ganhar vai ser épico. Perdi de novo, porque eu vou ganhar mais de 15 mil. Tá mostrando ali. Perdi de novo, vamos tentar. Perdi de novo. E aí virou bom, virou bom demais. Meu Deus, 15 mil e 40. É ousado demais essa configuração que eu fiz. Porém, deu certo aqui. E como eu ganhei agora, eu vou parar. Lembrando que você pode entrar aqui e fazer seu cadastro na plataforma. Se você usar o cupom LOOK no seu primeiro depósito, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Esse bônus te dá mais de 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze e até mil reais de bônus, tá? E lembre-se, rapaziada. Sempre muita responsabilidade. O foco total aqui é o entretenimento. Então você pode ganhar, sim. Mas você pode perder também. Eu mesmo tinha perdido um monte ali antes de ganhar. Então acontece isso. Você tem que ficar ciente sobre isso. E pra você fazer o depósito, dá pra fazer via Pix. Que é muito bom. Já cai na hora ali pra você. E você já pode começar a usar a plataforma. Pra sacar também é tudo simples e rápido. E eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Então qualquer problema que você tem, você pode vir aqui e resolver com eles. Não se esqueça de usar o cupom LOOK. E bom, temos dois pacotinhos ouro normal. E esse pacotinho aqui, Primo, é empréstimo. Bora lá, hein. Vamos ver o que vai vir. Poderia vir um Icon empréstimo, né? Poderia vir um Icon. É empréstimo? Beleza. Mas Icon sempre é bem-vindo. Uma arena. Uma arena, família. Uma arena. Eita, olha isso, mano. Álvares, Kempley, mais um uniforme. Deixa tudo pra lá. E agora, com vocês, o pacote ouro que tá aqui na minha conta. Por enquanto, a gente não usou nenhum FIFA Points. Esse pacotinho aqui, eu sabia que ia ser bem chulezinho, né? Apareceu aí o Newhouse. É, nada que se aproveita aqui. Então a gente vai jogar tudo pro time. E o último pacote ouro que eu tenho aqui parado. Bora abrir. Alemão de novo. Meio campo central. Quem é o... Que é a jogadora, né? A jogadora. Ah, não foi ruim, vai. 82? Não foi ruim. E ainda veio aqui outra jogadora e mais dois jogadores. Inclusive o brasileiro William José. Beleza, abriu os pacotes que eu tinha. Agora a gente vai direto na loja, tá? E aqui a gente tem alguns pacotes promocionais. Como, por exemplo, esses três aqui, ó. Eles são mais caros que o normal. Notem. Esse até não. Esse é mais barato que aqui, que o ouro Prime Atletas. Esse aqui vale 500 FC Points. Esse aqui 2 mil. Esse aqui 3 mil. E esses outros aqui, ó. 350 e esses 600. Vamos começar então por esse pacote que tem oito deles só. Oito deles de 350. Vamos ver se vai dar bom ou não. 350 FA Points direto na conta da Donny A. Pega aqui, Donny A. Seja feliz e me traga um jogador bom. Já vi que vai dar ruim, hein? Já vi que vai dar ruim de novo. Quem é? Quem é? Grimaldo. Até que não é ruim, não, pô. Não, foi bom. 84. Ainda veio o Romero, o Nuno Tavares. Beleza, mas o Grimaldo realmente foi o destaque do pacote. Cara, como eu queria conseguir uma coisa muito épica, velho. Eu consegui o Van Dijk. Que já foi bom no outro vídeo. Não tô falando do Van Dijk empréstimo, não. Eu consegui o Van Dijk normal. Mas eu queria conseguir uma coisa muito épica, velho. Ransdale. Ransdale. Sorrisando o Ransdale. 84. Até que tá bom esse pacote hoje. Ainda veio a Saba. É assim que fala? Lateral esquerdo aqui, ó. O Real Madrid. Camará. O Areola. Não sei se fala assim, mas é isso. O destaque foi o Ransdale. Eu acho que vai até pro meu time. Faltam seis desse pacotinho aqui. A gente vai zerar ele. A gente vai zerar todos os pacotes. Eu tô com bastante FIFA Points. Brasileiro. É agora. Volantão. Casemiro. Ai, não. Luiz Gustavo? Não. Quem é esse cara aí? Fabinho. O Fabinho é bom, pô. Luiz Gustavo saiu de lá, né? Tava jogando lá. Não sei se era Arábia ou Catar que ele tava. O Fabinho foi pra lá agora, mano. A parada do Fabinho é o seguinte, né? A liga, né? Pra encaixar ele. É, mano. Vem o Coutinho também, ó. Fabinho, Coutinho, Ito, Calulu. Não foi de todo mal. Mano, pacotinho tá da hora. Deixa eu ver quanto que tá valendo o senhor Fabinho. Vamos comparar. É, tá barato, né? Tá barato. A liga já dá aquela desvalorizada nele, né? Virou o Couto. Só pra gente ver uma paradinha aqui. É, baratíssimo também. Tô sentindo que vai vir uma coisa boa hoje, mano. Não sei. Tô sentindo. A Argentina meio que é ofensivo do Tottenham. Lo Celso. Nossa, eu esqueci completamente que o Lo Celso tava no Tottenham, mano. A minha cabeça ficou tentando procurar o jogador. É isso. Tô tentando montar um time da Premier League mesmo, tá? Vim bastante jogador na Premier League. Tô curtindo. Tô meio vindo aqui, mano. Vindo. 75. Tava jogando no Grêmio esse ano ainda. E o Bernard também, ó. 75 também de overall. Bora, Doninha. E me faça ficar muito feliz. Me faça pular aqui nessa cadeira, mano. Inglezinho. Harry Kane. Diz que é ele. Não, não é. Não é o Harry Kane. Quem é? É a jogadora. Dali. 85 de overall, tá? Também não é de todo mal, não, pô. Ainda veio o Zapata com 81. Tem o Lovren aqui também, mas destaque aqui pra nossa Dali. Três pacotinhos desse. A gente vai zerar eles. Francês. Meio campo central. Ah, não. Não, esquece, esquece. Eu pensando já longe, mano. Quem é o cara? Nem me atriba a falar o nome dele. Mais 350 FIFA points pra nossa dona querida EA. Lateral direito, Arnold. Ah, não. Newcastle. É o Trippier, não é? Ele não é ruim, tá? Cara, mano, só tá vindo em Premier League. Que beleza, velho. Na moral, 85 de overall? Que isso, Trippier? E, bom, não sei se vocês notaram, mas ele tem um play styles aqui, hein. Deixa eu ver qual é o play style deles. Esse aqui é o passe de GPS, cara. É uma cartinha até que boa. Não é tão rápido. O ritmo dele é 68. Mas tem defesa boa, condução, passe e até o... É, o físico é ok, vai. Vai curtir. Veio o Isaac também, hein. Posso utilizar esse cara aqui, hein, manos. Hum, interessante. Agora eu já sei que não vai dar bom. Agora eu já sei. Leipzig. Não, não, não. Isso aí é impossível, impossível. Orbán. Ah, não é de tudo mal também, não. 83. É lento, viu, mano? Tava olhando ali, ó. Opa, que isso? Duas cartinhas especiais assim. Por mais que não tenha overall alto, eu sempre gosto de cartinhas especiais. E veio o Fred, mano. O Fred tem um play styles. Caramba, o Orbán me trollou geral. Porque eu falei, mano, beleza, 83, mas ele tem 58 em ritmo. Mas daí veio o Fred, que é utilizável, tá? Se bem que ele saiu da Premier League, né? Mas aí, pra mim, talvez não seja tão utilizável ainda. É físico. É, não sei. Mas aí, ó. Veio o Carlinhos, que joga nem sei onde. Em Portugal, o Carlinhos, mano. Veio o campo ofensivo e também temos aqui esse cara aqui, ó. Que joga na Alemanha também. Deixa eu até dar uma olhadinha no preço dele. Ó, dá pra ganhar uma graninha, tá? Dá pra ganhar uma graninha. E o Carlinhos, tá valendo alguma coisa? Ah, também dá, pô. Bom, agora a gente tem um pacote aqui, ó. Que é pacote ouro prime de atleta. Só tem três dele. É mais caro, é 600. A gente sai de 350 e vai pra 600 FC Points. Espanhol, já sei que não é bom, mano. Não adianta, cara. Já veio o Busquets. Pelo amor de Deus, o cara tá aposentado. Tá quanto de overall, mano? 83. Só se vier uma surpresa aqui pra gente, né? Vamos ver aqui agora. Nada, nada de surpresa, mano. 83, 83. Cara, o Busquets tem 37 de ritmo. Tudo bem que na MLS ele não precisa correr muito. Mas no FIFA, no EA Sports FC, esse cara aqui vai ser uma lesma de campo. Só vai atrapalhar. Até tô curioso pra saber o preço dele agora na MLS. Vamos ver aqui. Opa, listei direto. Espertão, né? Bora, dona EI. Nada de espanhol, vai. Nada de espanhol. Nada de espanhol. Na França. Aí, beleza. Francês, sim. Ai, que atacante francês. Eu nem sei se o Mbappé tá de atacante mesmo. Mas acho que sim. Caraca, mano. Dá um gelinho quando vem francês atacante, hein? A possibilidade de aparecer um tartaruga ninja aqui é gigante. Até que foi legal. O Carvajal, o AQ, posso utilizar ele. Não foi de todo mal, não, mano. Chegou o momento de dizer tchau pra esse pacote aqui. É o último. De 600 FC Points. FC Points. Alemão. Zagueirão. Opa! Rudiger. Coisa linda. Tá com quantos? 85 só? Ô, Donny A, Donny A. Vamos ver o que tem mais aqui com ele. Mas o Rudiger é bom, cara. O Rudiger é bom, hein? Foi um pacote. Galton também joga legal. Hum. Tá. Tá. Deixa eu ver quanto é que tá valendo o homem, hein? Eita, tá valendo muita grana. Comparar preço. Olha isso. Hum. Que delicinha, Rudiger. Ele tem um playstyle aqui, mano. Vamos dar uma olhadinha na cartinha dele? Estilo de jogo, ó. Ele tem aqui no físico, velho. É. Eu posso talvez vender ele, né? Deixa eu ver a Galton. Tá valendo quanto? A Galton já me interessa, porque eu tô pensando em Premier League. A Galton já não é tão cara. Mas o Rudiger eu posso vender e investir em alguns jogadores aí da Premier League. Vou pensar o que eu faço com o homem. E agora a gente vai pros pacotes aqui promocionais diferentassos, né? Pacote inicial de base. Custaquinha então, tá? Contém 10 atletas ouro nível raro. Um atleta 86 mais empréstimo. Um herói empréstimo. E um ídolo empréstimo em todos em 7 partidas. Não negociáveis. Isso que é ruim, né, mano? 500 FIFA Points aí. Os caras não são negociáveis. Ih, olha só. Olha só. Alabá. Alabazinho. Interessante também. 85. A gente tem o Rudiger e o Alabá. E ainda veio o Puyol. Caraca, mano. Puyol. Puyolzão. Tudo bem. 7 partidas. Deixa eu ver. Não tinha visto o Icon aqui ainda no IFC, mano. Ele tem barreira. Tem alcance maior a fazer bloqueio e mais chance de bloquear com sucesso. Ele tem aqui dedicação alta na defesa. Esse tipo de aceleração controlada. É um Icon aí legal. E tem esse Heroes aqui, ó. O Aljaber. Aljaber que tem dedicação alta no ataque. Até que é rápido. Mas... Ah, e tem aqui o playstyle chute colocado. Bernardo Silva por empréstimo também. Interessante, hein? 88 de overall. E o Alabá? Cara, não é possível que isso aqui... É... Todos eles são inegociáveis mesmo, mano. Agora, pacote inicial de essenciais. Contém 25 atletas. Ouro nível raro. 80 ou superior. Um item. 84 mais garantido. Além de um token do draft. Um atleta 86 ou superior por empréstimo. Uma herói e heroína por empréstimo. E um Icon por empréstimo. Todos em 10 partidas. E não é negociável também. Vamos lá. 2K de FIFA diretaço na conta. Tu! Toma, Doni aí. O que a gente vai ter agora, amigos? Português. Meio campo ofensivo. Bruno Fernandes. Caramba, meu. Timezinho da Premier League. Eu agradeço. Bruno Fernandes. 88, ó. Para. Para. O português brabo chegou. Ih! Que isso? Roubou a vaga do Bruno Fernandes. Sensacional, mano. Sai pra lá, Bruno Fernandes. Apareceu aqui a... Essa braba aí, vai. E o Cafuzão. Boa, tudo bem. 10 partidas. Mas, mesmo assim, gente. Bom demais. Esse pacote foi da hora. Esse pacote aqui foi da hora. Então, vamos ver o Cafu, mano. O Cafuzinho tem um playstyle aqui, ó. De incansável. E ainda ele tem dedicação alta no ataque. 4 de fintas, 3 de perna ruim. Vai ajudar, hein? Vai ajudar. E ele joga de lateral. Então, a gente ganha um entrosamento ali e tal. Aquela coisa toda. Veio Campos. Goleirão também aí. Heroes. Cara, alguma coisa, né? Não tem playstyle plus de goleiro. Pelo menos não vi até agora. Ele tem dois playstyle, mas nada de plus. A braba que apareceu aqui. Mas, pena que não é negociável. É uma cartinha bem legal também. Tem 4 barra 4. Dedicação alta no ataque. Mano, ó. Cartinha boa. E o cara, né, mano? Bruno Fernandes. Vai me ajudar muito. Ainda veio um tokenzinho do draft. Pra depois eu gravar mais um draftzinho pra vocês. Isso aqui foram jogadores repetidos. E agora temos o pacote inicial de Elite. Tá? O mais caro. 3k de FIFA Points. Meu Deus do céu. É muito caro. Vamos ver o que vai aparecer nesse pacotão aqui, velho. Lanceis. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Sério isso, mano. Ah, cara. Roba. Tem uma jogadora melhor que ele, vai. Nem é tão boa assim também. Pô, que pacotinho fajuto, mano. O mais caro. 88 foi o melhor que a gente conseguiu. Olha, veio o Venisteroy aqui atacante. Interessante também, cara. Ele tem 89 de over. Tem um físico interessante. Um hit, uma finalização boa. Tem um playstyle plus aqui. O que é isso? Domínio. Bravo. Paulo Futre. Paulo Futre. Eu acho que ele é novo, hein? Português, ponto e esquerda. Que cartinha interessante. 15 jogos de empréstimo. Joga também na ponta direita. No meio campo esquerdo no ataque. Tem um playstyle plus aqui de técnica. Tem um ritmo muito forte, mano. 93. Condução também 93. Dedicação alta no ataque. Se ele tiver 5 de fintas, olha. Mano, vamos testar esse português aqui brabo. Ele é novo. Não lembro dele aí nos Fifas passados. Pop, aqui apareceu de destaque. Tem o Manhã. Boa lateral direita também, inglesa. Martinez. Ah, vai. Foi um pacote. Opa. Walker. Foi um pacote bom. Foi um pacotezinho bom, vai. Vem muito jogador, mano. Que isso? Agora que eu tô vendo. João Mário, Akanji, Romero. A gente vai dar uma upada boa. Baltimore apareceu aqui. Talisca. Mais um token de draft. Ah, foi bom no geral. Ainda apareceu jogadores repetidos. Bom, zeramos os pacotes promocionais. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui nos pacotes clássicos. E vou abrir um pouquinho de ouro premium. Só pra gente ver se a gente consegue mais alguma boa surpresa. Tá? Vou abrir aqui de boinha. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Já pensou? Vem o... Caramba, mano. Que susto. E eu falo... Vem o Odegaard. Rapaz. Tá maluco. Mas foi o melhorzinho. 79. E esse pacotinho bem fraco agora, né? Depois de ter pegado esse pacote brabo. Esse aqui são fracos. Espanhol. Já sabemos que é furado. Já sabemos que é furado até passar. Ó, falei. Furado. É guinduzi. Tá. Brasileiro. Meio campo esquerdinho. Ai, pensei no Martinelli. Mas vai ser o Galeno, não é? Fala dele. Galeno. 78. É um ritmo bem interessante dele. Brasileiro meio campo ofensivo. Ah, Felipe Coutinho, mano. Não. Paquetá, Paquetá. Tô maluco. Paquetá. 81. Legal também. Legal. Pro meu time da Primeira Liga, legal. Português. Volante. Do Benfica. Ah, parece português. Mano, coração acelera também. Pensando que pode ser o Cristiano Ronaldo. Mas não. Florentino. Brasileiro. E agora? Zagueiro. Marquinhos. É tremilitão? É tremilitão. Não. Não acredito. Não há chance, velho. Por que a gente fez isso, mano? Tá maluco? Caramba, Ketlin. Você me pegou legal, velho. Na moral mesmo. Bruno Fernandes? De novo? Ah, mano. Boa cartinha, mano. Boa cartinha. Mas a gente já tem ele, né? Poderia ter vindo outro cara bravo, mano. Mas foi bom. E aí a gente pode vender o Bruno Fernandes. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá, não tá tão caro assim, né? Tem uns caras cobrando ali uma fortuna, mas ele não... Tá carinho, vai. Mas não tão absurdo assim como botaram. 380 já é demais. Português. Atacante. Ah, o que é esse cara, mano? Nossa, você tá jogando aí na La Liga. O que você tá fazendo aí? Stones? Interessante. Ah, não. Mano. Cara, na moral mesmo. Agora com as minas no jogo. Porque a gente vai ser trollado aqui. Não tá escrito. Até que não foi ruim não, tá? 83 de overall. Rápida pra uma zagueira. 70 de ritmo. Defesa legal. Físico. E ainda tem barreira aqui, mano. Interessante. Rodrigo? Anthony? Anthony? Pra dar velocidade lá pra nossa ponta. Boa. Tá com 81 de overall. Não deram nenhum playstyle plus pro Anthony. Sacanearam, hein? Sacanearam. Eu esqueci que eu já tinha o Anthony. Então não foi tão bom assim, vai. Martial. Martial. Me assustou, hein? Alisson. Ederson. Ah, não. Quem é o homem, mano? Nossa, Aline Reis. Mais uma trollada. Depay. Depay interessante. Depay interessante. Cartinha boa. Se liga. 84. Passou perto do CR7, tá? Passou perto do CR7, Otávio, mano. Então, rapaziada. Depois de abrir os pacotes, o time ficou assim no momento. Temos o português, então, Paulo Futre na esquerda. Vanisterói aqui na frente. A gente tem aqui ainda de empréstimo o Ralandinho e a Kerr. E na ponta direita o Saka do Arsenal. Eriksen de volante. Bruno Fernandes aqui de meio campo central. E esse jogador aqui do Totten de volante também, o Rojberg. Temos na lateral esquerda, Dali. Mano, e essa jogadora aqui é bizarra, tá? Porque olha só as posições que ela joga. Atacante, lateral esquerda e segundo atacante. Vamos testar na lateral esquerda. O Van Dijk. Temos aqui Puyol, Cafu e o Martinez. E detalhe, né? O Van Dijk aqui da Nike. Tá aqui, não vou usar porque eu tenho um Van Dijk já normal, manos. Da hora. E tem esses heroes que apareceram. Vini Junior por empréstimo, que eu ganhei no outro vídeo. Tem um Rudger que provavelmente eu vou vender. Foi até que legal os pacotes, mas eu esperava mais. Quando saem novos eventos, eu sempre vou tentar tá fazendo aí pra vocês o pack opening. Porque eu gosto e vocês também curtem. É isso. Tamo junto e até mais.